Para você que vai começar a fazer o seu TCC, tem dúvidas sobre o tema, que é principalmente o que mais atinge os nossos alunos, e nós também passamos por isso, a gente também viveu essa angústia de definir um tema para o TCC, a gente vai trazer aqui 10 perguntas que você deve se fazer quando você for começar o TCC. Então, eu sugiro que você pegue papel e caneta, sugiro que você dê o print na tela e que você realmente escreva, não a pergunta, mas as respostas. É importante que você pegue um papel e uma caneta e descarregue as respostas para essas 10 perguntas que eu vou colocar na tela. Primeira pergunta, quais os temas que realmente despertam o meu interesse dentro da minha área de estudos? Faz uma lista, escreve, mas são tantos, escreva, coloque no papel quais são esses temas, quais são os temas dentro da minha área de estudo que realmente despertam o meu interesse. Aquilo que realmente me agrada estudar, aquilo que realmente faz com que eu tenha prazer na leitura e na pesquisa. Segunda pergunta, há alguma área específica dentro do meu curso de graduação que eu considero particularmente fascinante ou que eu gostaria de explorar mais a fundo? Por exemplo, você está fazendo direito e você tem uma particularidade com a questão do direito do consumidor. Então escreve, direito do consumidor. Você está fazendo educação física e uma coisa que te chama muito interesse é a nutrição esportiva para atletas de alto rendimento. Já está bem específico. Apesar de que é nutrição, acho que iria para a nutrição. Mas tudo bem, só dei um exemplo. Nada como não ser da área para dar exemplos diante de alguém que é da área. Você está fazendo geografia e você curte muito a geomorfologia do Brasil. Escreve. Você está fazendo letras e você curte muito o ensino da gramática. Você é fascinado pela crase, por exemplo. Eu estou fazendo administração e a parte que mais me chama a atenção é a parte da gestão de estoques de pequenas empresas do e-commerce. Então escreve, põe no papel quais são as áreas específicas que mais lhe chamam a atenção. Existe algum problema ou desafio dentro do campo de estudos que eu acho intrigante ou eu gostaria de entender melhor? Isso é bem comum. Alguma coisa... Eu sempre dou o exemplo do meu TCC. O pior que caiu a minha leitura é exatamente o meu TCC. Eu tinha uma prática como professor de judô e eu tive uma das disciplinas, vou entrar em detalhes, e o que o professor falava era ao contrário do que era feito. Eu falava, tem alguma coisa esquisita aí. E aí, nesta coisa esquisita, eu só, para resumir, virou meu TCC e me dou mais centralizado no mestrado e mais ainda centralizado no doutorado. Ou seja, o mesmo rabicho aí que era uma coisa intrigante que desconectava, na verdade, o dia a dia do que a literatura falava virou meu processo quase de vida, de estudo. Isso acontece às vezes. Você se vê numa disciplina, você está aberto a aprender, você fala, será que é assim mesmo? É legal você se questionar. Essa parte do intrigante é interessante mesmo. Quarta pergunta. Eu quero fazer uma pesquisa que tenha aplicação prática ou eu quero fazer uma pesquisa que possa trazer uma reflexão a mais para a área de estudos? Isso pode parecer bobagem, mas faz muita diferença. Por quê? Porque você pode ter pesquisas que você vai fazer alguma aplicação. Você vai desenvolver uma sequência didática e vai aplicar com seus alunos, por exemplo. Ou não. Ou você vai trazer uma reflexão. Eu vou fazer a sequência didática, mas eu não vou aplicar. Então ela é mais no âmbito teórico. Sacou? Eu vou fazer um levantamento estatístico, uma análise do índice de criminalidade na cidade X. Mas eu não vou aplicar. O que você pretende fazer? Então é importante você também ter claro se você quer partir para uma aplicação mais prática do seu tema ou se você quer trazer uma reflexão dentro da sua área de estudos. Quinta questão. Já conversei com professores e orientadores da minha área para saber se eles têm alguma sugestão. Essa dica é muito boa, porque às vezes você não gosta, você não tem uma área específica e você tem disciplinas que você gosta. Provavelmente, você gostou da disciplina, muito provável que você teve alguma afinidade com o professor. Bater um papo e perguntar sobre um tema para ele, ver se ele tem alguma sugestão, falar, pô, eu gosto disso, mas eu não sei exatamente o que fazer. Talvez o professor te dê uma dica. Talvez você até consiga um orientador aí no meio do caminho, depende de como é a regra da sua faculdade. Porque tem faculdade que ela destina o seu orientador e se não tem escolha, normal. E tem algumas que você escolhe. Tanto é que, um exemplo, eu estou em uma universidade pública agora e a minha disciplina é atividades aquáticas. Entrou um aluno e ela é no segundo semestre, ou seja, tem sete semestres para começar o TCC. Um aluno do segundo semestre que passou agora, ele falou, pô, senhor, estou no segundo semestre, mas eu trabalho com natação. Você me orienta? Eu já queria fazer alguma coisa. Eu falei, caramba, esse é um cara interessado. Eu falei, até te oriento, vamos conversar. Terminou o semestre e tal. Ele falou, quando voltar o semestre, vamos tomar um café só para ver o que você faz do dia a dia e tal. Por quê? Ele já quer se antecipar, estudar. E ele é da área, no caso, né? Ele já é da área, já foi atleta, está envolvido. E a disciplina tem a ver tudo com ele. Então, ele queria fazer o TCC sobre aquilo. Nessa universidade, ele pode escolher o orientador, se eu assinar. Então, beleza. Ele já está fazendo papo duplo. Algo que ele quer fazer com uma situação de ter um orientador sobre aquele tema. Não acontece isso em toda a universidade. Como eu disse, eu trabalhei em uma universidade que eram três professores por sala, ou dois por sala, que eram até 90 alunos. Faziam um sorteio até a letra F um orientador, até a letra R outro orientador e o restante outro orientador. E você orientava todos os temas. Então, cada local tem o seu método de distribuição. E é importante, assim, pode parecer meio óbvio o que eu vou dizer, mas, por exemplo, vamos supor que eu seja teu professor do curso de pedagogia e eu ministro a disciplina Políticas Públicas Educacionais. Eu sou professor de Políticas Públicas Educacionais. E aí você chega para mim e fala assim, professor, eu queria fazer um TCC sobre a importância do lúdico na educação infantil. Você me orienta? Eu vou falar, não. Então, é importante que você selecione um professor para conversar, mas um professor que você ache as disciplinas dele bacana. Eu tive alguns professores na faculdade, na minha primeira graduação, que eu fazia questão de que aquela pessoa fosse meu orientador, nem tanto pela disciplina, mas pelo professor que era. Um professor de mão cheia, um professor dedicado. Em compensação, tinha outras disciplinas que eu até gostava, mas quando eu via o professor, eu atravessava a rua para não ter que olhar para ele, ou para ela. Fica aqui no subjetivo. Então, assim, quando você vai escolher um professor para conversar sobre o TCC, é importante que você converse com o professor, que você tenha afinidade pessoal, mas que você tenha afinidade diária também. Fica aqui a dica para a quinta questão. Sexta questão. Existe algum tema que possa me ajudar a me posicionar melhor no mercado no que eu quero trabalhar depois de me formar? É importante que você também responda a essa pergunta. Essa pergunta a gente tem de uma forma muito mais aprofundada dentro do curso de projeto de pesquisa, que é um curso gratuito, que os links também estão nas descrições deste vídeo. E em uma dessas aulas, são sete aulas, em uma dessas aulas, a gente fala sobre as estratégias para você escolher o tema do TCC. É um vídeo curto, é um vídeo rápido, mas é um vídeo que vai ajudar demais. E a gente chama essa estratégia de o que você quer ser quando crescer. Então, assim, dentro da sua perspectiva profissional, do que você pretende para o seu futuro, seria bacana que o tema contribuísse com isso. Até dou vários exemplos. Por exemplo, estou fazendo direito e eu quero trabalhar como advogado na área da família. Então, por que eu vou fazer um TCC sobre direito tributário? Aliás, meu amigo, eu orientei um TCC o ano passado de direito tributário, que o cara fez uma análise do município dele, um município no Mato Grosso do Sul. Meu amigo, como direito tributário é chato! E eu conversava com ele, os olhos dele brilhavam. Meu, mas isso é muito chato! E ele, não! Professor, você tem que entender, cara, que quando você domina o sistema tributário, você, pai, não sei o quê, ok, siga seu sonho, cara. Mas o que é chato é. Eu acho que só tem uma coisa mais chata do que direito tributário, é direito constitucional. Não há Constituição, mas é a discussão, né, sobre, enfim, vamos lá, vai. Eu não fiz direito, quem sou eu pra ficar falando das áreas alheias. Mas só foi um desabafo, tá? Mas assim, o camarada... Não, o nosso aluno, ele escolheu esse tema sobre direito tributário porque ele quer trabalhar na área. Entendeu? Ele quer trabalhar exatamente nessa área que é prestar consultoria pra sistema público. Perfeito! Fala aí, Fábio. O meu que eu ia falar é que é, por exemplo, eu tava orientando um projeto agora de mestrado, um aluno nosso, que ele vai prestar agora no direito. e tá até bem escrito, mas tem uma situação que vira e mexe, vira juridiquês, né? Vira juridiquês. E juridiquês é um linguajar que não é o mesmo linguajar do texto acadêmico. Então, depende como a pessoa escreve, fica difícil de entender, tem duplo sentido e às vezes é até de propósito. Aí a gente fala pros nossos alunos assim, então, se você for fazer uma petição e às vezes o objetivo é esse, confundir, deixar turbulento o texto, mas aqui não, é um texto que você tem que entregar pra sua mãe, e sua mãe, ah, entendi, essa é a diferença de um TCC e de um texto de direito, principalmente quando tem essa situação jurídica envolvida, de disputa, porque aí você cria texto mesmo pra ficar difícil e pra dar margem. Esse é um fato. Quando o Ivan agora falou de lei, é isso. As leis no Brasil, a mesma lei dá margem pra um lado e dá ponto completamente diferente, a mesma lei, como pode, né? É isso. Sétima pergunta. Eu tenho recursos financeiros disponíveis para empreender uma pesquisa mais complexa? Porque às vezes a gente pensa num tema e aí quando a gente vai ver, pra desenvolver esse tema, eu preciso de uma grana, né? Eu preciso investir em combustível, em alimentação, em viagem, em transporte. Eu já cansei de contar a minha história com o doutorado, que eu tive que fazer um empréstimo pra poder bancar meu trabalho de campo. O Fábio também conta as histórias dele, enfim, que precisou ir em busca de empréstimo, de financiamento, mas você está no seu TCC de graduação ou de especialização e você precisa pensar se dentro daquilo que você se propõe a fazer envolve muitos custos e aí você tem esse recurso, vale a pena esse investimento? Então também é algo que você precisa se perguntar. Ah, mas eu não vou viajar, mas eu não vou então, mas eu preciso de um livro, eu preciso de um livro, esse livro não tem na faculdade, esse livro não tem pra baixar, hoje mesmo, eu ajudando uma aluna que está pleiteando o ingresso no mestrado, o papa do assunto dela, o autor do assunto dela, o livro dele custa só 500 reais, só 500 pau e você não acha ele na internet, entendeu? O Kindle, a versão Kindle é 200 pau, então é um investimento considerável. A próxima oitava questão, quais são os temas mais relevantes da minha área de estudos? Tem algum tema mais atual que mereça uma atenção especial atualmente? Ficou redundante, né? Um tema mais atual que mereça uma atenção especial atualmente? Tudo bem, é pra reforçar, não é o pleonasmo, é pra reforçar. E aí? Faz uma lista, tá, de quais são os temas mais relevantes da sua área de estudos, os temas mais relevantes do direito, da administração, da pedagogia, da licenciatura na tua área, né? Faz uma lista, você não precisa escolher e delimitar o seu tema agora, você precisa descarregar essas ideias no papel pra que você possa, sim, depois, poder chegar no seu objetivo que é saber, né? O tema que você vai escolher pro seu TCC. Nona questão. O que os meus colegas pensam em fazer sobre o TCC? É bem interessante isso porque bater papo te esclarece. Alguns têm ideia mais madura, outros têm uma ideia muito diferente da sua e às vezes você descobre até o que não fazer, né? Se você, nossa, isso daqui é maluco. isso é importante. Talvez mais importante você descobrir o que fazer é falar assim, putz, não quero me meter aí, não, né? Às vezes você entra no embalo de alguém pra fazer alguma coisa, se a pessoa vai te contando, você fala, putz, não é esse tema que eu quero. Isso é importante até pra situações que em algumas universidades o TCC pode ser em grupo ou em dupla. Eu tenho uma opinião que não casa muito com isso, mas as instituições algumas têm isso como regra aí no seu plano político-pedagógico. Então, saber o que o seu amigo quer fazer é interessante porque se bate também com a sua ideia, né? Se esse TCC em grupo, então, dá vários caminhos, o que você quer fazer, o que você não quer fazer, se ele tem ideias parecidas e se tem essa situação de um tema em grupo, que esse é o problema, vai fazer um TCC em grupo. Será que todos queriam a mesma coisa mesmo, né? Ou se juntou em grupo só porque tinha que se juntar mesmo, né? E aí, esse é um outro dilema. Se você junta com uma pessoa que tem como as mesmas ânsias que você, legal, né? Última pergunta. Como um possível tema pode se alinhar com o que eu desejo para o meu futuro pessoal e profissional? Está muito ligado, né? A pergunta anterior do que eu quero ser quando crescer. Mas aqui é para reforçar, tá? Responda novamente essa questão. Como que ele se alinha com o meu desejo pessoal e profissional? Entenda que a outra pergunta, ela era muito mais voltada para o âmbito profissional. Essa daqui já traz um pouco de pessoal. profissional. Então, tenta refletir sobre você enquanto profissional enquanto a sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente vislumbra um futuro profissional, mas quando a gente vai começar a ver como é, você fala, cara, eu posso ganhar muito dinheiro com isso, mas será que vale a pena? Será que o crime compensa? São escolhas que a gente faz, né? Eu não sei qual é a sua idade de você que está nos assistindo, eu não sei qual é a sua perspectiva pessoal, qual é a sua perspectiva profissional, mas assim, a gente precisa se projetar também enquanto ser humano, enquanto indivíduo. Para quê? Para que a gente não seja frustrado. Um profissional que ganha muito dinheiro, um profissional de relevância, mas que pessoalmente é frustrado. Eu sei que essa questão pode ser complexa e pode se desenrolar por várias e várias horas de discussão, mas precisa saber também como aquele tema pode te ajudar no seu crescimento pessoal e profissional. Espero que essas dez perguntas possam ajudar você a escolher melhor o tema do seu TCC. São dez perguntas essenciais antes de você começar o TCC e aí sim, agora que você respondeu essas dez perguntas, a primeira coisa que você deve fazer é construir o projeto de pesquisa. Para fazer o projeto de pesquisa, faça o curso gratuito que está aqui nas descrições do vídeo. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode nos chamar. É um imenso prazer lhe ajudar.